Ela adora me fazer de otário Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão para nós Praticando o sexo como um jogo de azar Uma noite ela me disse Quero me apaixonar Porque pede desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada a ver com a vontade Quando bate é uma lápis de um louco de sede Não dá para controlar Não dá Não dá pra plantejar Eu ligo rádio e blá 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 Eu te amo Não dá pra controlar Não dá Não dá pra plantejar Eu ligo rádio e blá 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 Eu te amo A sua vida burguesa é um romance Um roteiro de intrigas pra ver e filmar Cercado de drogas e de amigos ilúteis Ninguém pensaria que ela quer namorar Reconheço que ela me deixa inseguro Sou louco mulher que não sei o que falar O que eu quero é que ela quebra O que eu quero é que ela quebre a minha rotina Que fique comigo e deseje me amar Não dá para controlar Não dá Não dá Não dá pra planejar Eu ligo rádio e blá 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 Eu te amo Não dá Não dá Não dá Brá blá 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 Eu te amo Liga Música Quinta Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar, eu ligo Rádio e o lá, 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 lá Eu te amo, não dá para controlar Não dá, não dá pra planejar Eu ligo, rádio e o lá, 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 lá Eu te amo Ohhhh! Obrigado!